A primeira vez que eu fui cortar o cabelo, meu pai falou assim, corta igual homem Aí, desde então, eu corto o cabelo desse modo assim Bom, qualquer dia eu vou abrir um canal make aí, de maquiagem, sei lá, tutorial de como cortar o cabelo masculino Bom, beleza Vamos ao que interessa aqui, o ministro Barroso chamou o Bolsonaro de inimigo Acredite se quiser E Bolsonaro respondeu a altura, vou soltar o vídeo aqui pra vocês As eleições duram 45 dias, e aí eu queria muito ouvir o ministro sobre isso Como é que a gente vai fazer isso nesse ano? 45 dias, fake news comendo solta, pra usar o português bem claro Eu não acho que a gente vai fazer isso sem uma responsabilização das plataformas E eu queria ouvi-los E aí eu queria uma pergunta pro professor Atila, fiquem à vontade Fake news comendo solta, né? Ela quer literalmente sarcear as redes sociais aí Ela tá defendendo o plano de governo do Lula, né? Regularizar os meios de comunicação é regularizar, é censurar, resumindo pra vocês Não dê pra responder, mas eu tô muito preocupada com as eleições desse ano Pra mim não é óbvio que a gente já derrotou o Bolsonaro Pra mim essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores Podem entregar o poder pro Bolsonaro E com Manatuza eu morro de medo do que vai acontecer Vai ficar muito mais violento pro ativista, pras instituições, pro jornalista sério Pra política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado Porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar Ela quer regularizar os meios de comunicação Porque nós aqui, produtores de conteúdos da direita Que estamos ameaçando a integridade física e mental dela aí Quando nós pegamos nossos celularzinhos e gravamos e falamos a verdade Nós aqui que somos malvadões, né? Vamos regulamentar, vamos calar os caras Preste atenção agora, é muito importante Desse ponto pra frente E você verá aí o ministro Barroso chamando o Bolsonaro de inimigo Preciso mudar essa percepção de que eles já perderam É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo Mas é preciso não supervalorizar o inimigo Nós somos muito poderosos Vou até votar, ele tá falando do Bolsonaro É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo Mas é preciso não supervalorizar o inimigo Nós somos muito poderosos Nós somos a democracia Nós é que somos os poderes do bem É preciso enfrentá-los Mas sem a sensação de que nós perdemos O Bolsonaro não deixou quieto e respondeu aí Obrigado, presidente Vocês viram ontem eu sendo acusado e acusado de gente na pandemia Por um ministro? Sim, sim O outro ministro falando Outro ministro falando Eu sou a democracia, eu sou a verdade Faltou falar só a luz, a fé e a esperança Nós vamos vencer o inimigo, que sou eu Esse que falou que eu sou a verdade, a luz e a fé Foi advogado do Batistino Bom pessoal, infelizmente é isso aqui Deixa aí o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho O seu comentário aqui embaixo, que eu vou ler E caso queira receber meus vídeos no seu WhatsApp Envie a frase eu quero para o número que está na tela Que eu vou enviar o vídeo diretamente para você Você vai entrar na minha linha de transmissão O joinha para fortalecer o nosso trabalho Tamo junto, fique com Deus O meu nome é Renato Tarouco Tchau Tchau